E aí pessoal, voltamos aqui com o Zera Survival E... bora lá Procurar recursos e tentar não morrer pra ninguém Bom, eu esqueci onde é que... Ficava com a câmera no... coisa, mano Não! Não! Não usa não! Não usa não! A gente começou o jogo bem, pessoal Então bora... Cara, é foda, mano Esqueci, mano, onde... Ficava com a câmera, era f1? Não! Ah, beleza Deixa eu ver... Tá! Mas a gente tá com uma Glock aqui, né mano? Uma Glock? Não, não é uma Glock? Eu acho que não Bora procurar recursos, vai mano Vou procurar recursos que nós precisamos Necessitamos muito de recursos E ver se não aparece... Peraí! E a nossa... Nossa, a gente tá com sede, mano Tinha esquecido disso Vamos pra nosso inventário Morfina... A gente tem água aqui, né mano? É, mais naquelas lá, velho Morfina... Saúde, né? A gente ir lá pro interiorzão Porque lá tem aqueles negócio lá de pegar água Tá ligado, mano? Bom... Bora... Mas o negócio tudo tá fechado, mano? Ou não tem como abrir E entrar dentro? Ah, mano... Que isso, Joe? O Joe vai ter que entrar ali Tá... Ô, louco... 13 de água, mano Estamos lascados Estamos lascados ainda sem contra-player A gente não tem colete Nem mochila Apesar que nossa inventária é bem grande Estamos show Mano, tem um mapa no Roblox Que é muito idêntico A esse estilo de jogo Tipo, Daisy Esse... Zera Survival Que eu tô pensando até em trazer Vídeo aí também O bom desse mapa aqui Quando eu trago é que vocês ficam tipo Sei lá Cês vê Tipo... Tem uns mapas bons E se for do gosto de vocês Cês jogam Então, bora descer Open door Cara, se aqui fosse Sei lá, um Daisy Ia ter muito zumbi, hein? Que que tem aqui? Nada Nada Hummm Nada Nossa Insisteza, hein? Dinheiro E o erro Mano, tem... Isso tem basicamente no mapa Olha o roblox que eu falei, mano Essa caixa aqui Que se cofre Cê é louco Depois eu vou trazer, mano No vídeo desse vídeo Que não é o mapa Mas se quisesse Cês Como que eu posso dizer? Que isso, mano? Comei, mano Gostei Jogum Que é muito bom Só que ele só funciona pra PC E ele é bem leve, mano Aquele mapa É muito da hora Bom Bora lá, então Aqui? Nada Nossa, se tiver um robô aqui Vou ficar muito triste E se não tiver água aqui também Nada Ele tá ganhando XP Nada também Eu tô calmo Porque a gente ainda tem negócio de água, né mano? Mas... É só um também Isso aqui demora muito pra abrir Se não tiver nada aqui Vou ficar muito triste A gente tá com sete de água, mano Comida tá com sete de água Comida tá de boa que a gente tem os negócios ali Ok Mas esses créditos servem pra quê, mano? Ô, louco Tá Bora... Isso aqui Tem nada aqui Tem nada que ter... Sei lá, mano Água não Sem ser o negócio lá Álcool Vocês ouviram? Tem play aqui Na verdade Na verdade Player ia ser de boa Tem um robô aqui Ah É C Ah, irmão Fudeu Tá, bora fazer o seguinte Cadê? Tomar álcool Toma? Como é que eu tomo? Não, não quero dropar Eu quero tomar Aqui Sete Não é álcool Bebida Tá Deixa eu ver Que merda Eu quero levar essa arma, mano Esse aqui eu posso... Nossa, ainda bem Show Joga fora Que bom, hein, mano Mas eu acho que baixou a vida ali, hein Caraca, velho E se a gente trouxer pra cá? Aqui? Não É Esse aqui vem Mais em... Nossa Que susto Eu quero levar essa arma aqui, velho O que é isso aqui? Por que que isso aqui serve, hein, mano? Pô, mano? Sai pra lá, velho Então... Que merda Eu não consigo levar, velho Isso aqui, isso é pra quê, hein? Tem um monte de coisa aqui, nossa Tem um monte de coisa aqui que eu não sei porque serve Joga fora Joga fora Não vai ainda Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora É... Isso aqui É uma rede de pesca Crop de fogo Dessa Que bom... Eu vou sair logo desse lugar aqui Pô, louco Mas como é que eu uso? Finalmente! Aê moleque! Bebidinha! Nossa! Esse jogo não aparece muito bicho! Mas quando fica com esses sons assim, mano, assusta demais, cara! Mais um daqueles óculos... Esse aqui tá melhor, hein? Bora usar esse aqui! Tá! Vixe, largou? Vamos pegar! Qualquer coisa, se a gente achar alguma coisa, a gente pode jogar no lixo! Mas bora manter no inventário! Tem um cachorro aqui doidão latindo! Nada! E o medo de encontrar esse robô! Beleza! Nossa! Que susto, cara! Achei que era o robô! O louco! Peraí! Peraí! Tá tendo explosão aqui, mano! Fudeu! E demais! Espero eu não encontrar o robô! Não tem uma máquina que, sei lá, vende refrigerante e tal! Você coloca umas moedas nela, cara! Só preciso de bebida! Mais bebida! Mais bebida! Nossa! A chefe com manequim era um robô! Só preciso de mais bebida, cara! Tá bom! Esse jogo... O silêncio dele é assustador! Ih, rapaz! Aê! Porra! Ô, mano! Coloca! Aê, moleque! Agora sim! Mochilinha pra nós! Agora o que que eu faço? Eu volto lá e pego a arma! F ró fid to! Aaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjhjjj Tab delir porque agora que o nosso caraca a vida te dá o item e tira ao mesmo tempo mas ela não iremos desistir irei recuperar tudo mas não onde eu morri ou pode ser lá onde eu morri eu estou aonde onde é meu marcador eu não sei onde é que meu marcador mano esse aqui putz eu não sei onde é que meu marcador é esse aqui não ué tá tão bora pra lá mano a gente morreu com o robô velho bora procurar itens né novamente nossa jornada começa olha pelo menos a gente está do lado do aeroporto não é tão ruim assim aqui deve ter item bom pra eu ver se pô mano eu perdi uma arma que um colega me deu cara que foi aqui lá do vídeo passado era de um valor sentimental pra mim ok vai pegar isso aqui né mano seu viado vai lá mesmo seu viado vamos ter que ir pelo outro lado se é que tem o outro lado eu vou entrar ali zoado hein mano caraca mas como é que eu sei lá mano passo por esse robô não tem como eu usar uma tática algum mecanismo ah como é que eu sei quem sou eu no mapa ah é realmente esse pontinho aqui nossa senhora até chega lá deixa eu ver porque aqui não tem aeroporto tá ligado só que então provavelmente é realmente eu sou esse pontinho amarelo aí então beleza estamos fudido muito fudido vou pegar meus itens espero que estejam lá ainda deixa eu ver se eu apontar pra lá a seta fica pra lá então se eu apontar pra cá ok a gente tem que tá pra lá é isso mesmo oh sons estranhos cara esses sons me amedrontam bom é é bora né seguir em frente ainda não vamos desistir tão fácil vai saber se a gente vai encontrar algo melhor no caminho então sim bora mano cadê a gente vai demorar um pouquinho mas nossa senhora aceito sim porque não mais um amigo nessa jornada de de tristeza porra velho eu perdi meus itens mano tipo sei lá eu tava tão felizinho tá ligado tipo eu mandei bem tá ligado se precisava de mais umas aguinhas peraí ah eu perdi meu dinheiro também né não perdi não pelo menos isso oh eu tô com é só na aparência mesmo né porque óculos me amonto não 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 sei se é de visão térmica ou visão noturna ou eu posso tá falando besteira porque visão térmica deve ser plus 2 sei lá não 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 tô certo tá agora pra lá então será que marca meu amigo no mapa marca sim ok bom bora lá então né deixa eu ver nosso corpo espero que ainda esteja lá a gente tá com 89 de comida e 91 de comida não né fome caraca mano zoado aquilo ainda não acredito que eu morri pra aquele robô só espero que nossos itens não chovam que delícia espero que ele não fique gripado mano nossa vai demorar hein mano pra que que serve essas plantas essas plantas essas plantas tem algum é pro player dizer nesse vídeo mano vocês podem me dar umas dicas aí por favor cara não pode assim tá ligado porque a condição tá foda aqui tá ligado não sei muito o que fazer eu nem joguei desias eu só fui em um plays cara tem uma bugada aqui bonita vamo game plays vamo game plays nossa vou fazer um crime errado aqui ô louco vai demorar um pouquinho mano talvez a gente nem consiga vou ser realista aqui eu achei que eu tinha escutado umas pegadas tá bem estranho esse jogo tá me deixando para morto mano porra tá bora espero que não tenha robô nessa floresta espero que não tenha robô nessa floresta espero que me faltava né não equipa o cogumelo aí mano pois a gente come um cogumelo aí sei nem para que que serve no free fire ele dá escudo cadê show a gente tá quase né mano o negócio é vai dar tempo vai dar tempo infelizmente não encontramos nenhum perigo pelo caminho deve ser bom jogar ô louco apertei aqui sem querer deve ser bom jogar isso aqui com amigos mas eu não tenho nenhum para jogar você não discorde sim e fala assim ee cara eu estou em tal posição vai estar lá me encontrar tá ligado tem inimigos aqui tem players cara presta atenção vou ter um macaque ah mano você deixou a munição cair pelo menos assim desse jeitinho assim tá tocando uma musiquinha bem suspeita hein eu necessito eu necessito de comida necessito de água mochila bem boa eu necessito de uma arma eu necessito de uma arma eu necessito de uma sorte mas e ai mano uiii por que cara ô que bagulho chato mano que coisa chata mano esses robôs do caralho como um cogumelo aí pra ver? o que é isso do cogumelo dá? o que é isso do cogumelo dá? não sei não mano sei não mano eu não to com a vida abaixo pra ver eu devia ter deixado pelo menos um mas não tem problema não tem aqui ó opa ué 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 ok fala que esse carro funciona por favor fala que esse carro funciona eu vou recuperar meus itens e vai ser agora eu vou recuperar meus itens e vai ser agora mas esse carro faz barulho em você é louco mano não to falando cara a divindade está ao nosso lado eu não quero nem passar pelas outras cidades mano to nem ligando eu só quero me ouço nossa se tivesse um robô nessa parte que eu trave o carro aqui agora mano ela está muito lascada eu to com trauma de robô mano mano o carro ta com um vento de gasolina bicho vou falar que tem uma ponte aqui mano na moralzinha to enxergando muito bem não peraí foi aqui peraí foi aqui não robo mano erro e aí e aí alemã É por aqui, ó. Carro, não empaca, carro, não empaca. Tô com pouco tempo. Mas porra, devia ter uma saída, né, pra lá. Eu preciso ir pra aquele lado, velho. Aqui, ó. Opa, não, pra cá. Oh, louco, esse carro ajuda demais, meu irmão. Sim, sim. Ai, morreria. Nossa. Cara. Não deu tempo de pegar tudo. Esse jogo gosta de brincar com meus sentimentos. Mano, olha isso, cara. Nem a mochila. Caraca, jogo. Pô, na moral, cara. Que tristeza, que bad, hein. Porra, velho. Oh, que merda, cara. Nossa. Então, embora. Ai, gente. Tá bom. Não, não. Não, eu vou. Eu vou sem usar você. E eu nunca mais volto pra este lixo. Este lugar. Bora decidir pra onde a gente vai. Eu... Será que tem como adicionar amiguinhos? Como que eu faço isso? Provavelmente não é como uma palma, mano. Como que eu adiciono, gente? Este aqui. Winchester City. Ah, deixa eu ver um bom lugar. O que daria pra gente ir. Nossa, nunca que eu iria pra uma base militar. Fica complicado. Por que a gente vai ter que ir aqui mesmo? Ah, City City. Você vai me matar aquele robô? Não sei, né, mano. Que merda. Como que aquilo foi acontecer, cara? Mano, o que eu tô mais chateado, gente. É por causa da mochila, mano. Mano, se... Não dá pra comprar nada com esse dinheiro. Não tenho máquina de vender. Então, pra que ele serve? Eu peço, por favor, me digam isso nos comentários. Se tem alguém que joga Zira. Eu aqui, achando que seria uma cumprida. Eu já tenho uma, né? Mas vai saber se eu perdi. Não, não perdi, não. Mas tudo bem. Caraca, eu me chateado por causa da mochila, cara. Tinha conseguido agora, velho. É, nem por causa dos outros itens, cara. Os outros itens eram de boa. A gente achava em outro lugar, mas aquela mochila, mano. Tá mó feliz. Uh. Deixa mais um aí, mano. Tava mó felizinho. O jogo funciona direito, mano. Nossa, eu não quero encontrar aquele jogo muito forte, né, mano? Vai, filho. Deve ser esse aqui, ó. Ah, porque, né? Tô com trauma. De roubo. É, bom. É, bom. Bora, então. Mano, eu tô me escando muito aqui. Essa é real. Não era nem pra mim estar aqui, mas... Aquele robô me humilhou de 50 formas diferentes. Mexeu com o meu sistema, cara. A gente está pegando essa interferência em uma das nossas capacidades de comunicação. A gente vai lá e investigar. Ah, serve, né? Acho que isso aqui é pra limpar o pano. Esse álcool. Ainda bem que eu não bebi, né? A gente já pensou se fosse na vida real? Tá, é... Tem que ficar esperto. Gente, se eu ficar, tipo, em silêncio do nada, assim... Ficar muito em silêncio, é porque eu tô tentando escutar os passos do roubo, mano. Pra você ver como é que tá a situação. Eu vou colocar esse aqui aqui. Primeiro, eu tenho que colocar no inventário. Aí eu vou colocar esse aqui aqui. E eu vou colocar essa barra de chocolate aqui. Bebidas. Tem bebidas aqui? Tem só uma. Vou colocar aqui. Machado, mano. Deixa aqui, ó. Isso. Aí, o que que eu vou fazer? É... Isso aqui é escudo? Não tem muito o que eu vou fazer, não, né? Deixa eu ver... É, já tá usando ali. Eu não sei como que eu uso isso aqui, mano. Como que eu ativo isso aqui? F? Não. Tá. Bora lá, mano. Espero encontrar uma bolsa aqui. Para de bugar, Jouto. Para de bugar. Será que esse dinheiro você comprar, tipo, roupinha, ou cidadão, alguma coisa assim, fora do mapa do server, no caso. Às vezes eu não serve BR. Depois eu vou testar o server gringo, mano. Aqui só tem uma. Quando eu entrei, estava mostrando que só tinha umas... Quatro pessoas por aí. Eu não sei como adicionar, não, mano. Eu tô ficando paranoico. Juro que eu tô escutando coisas aqui. Abandonar alguém que pulou aqui a cerca da KitKat está lidando roubar. É, ok. Mais dinheiro. Espero que... Que dê para mim comprar alguma coisa. Mano do céu, espero que não tenha rumo aqui, cara. Por favor, eu tenho uma mochila, cara. Uma mochila é tudo o que eu peço. Nesse jogo eu guardaria uma mochila no cofre, porque um negócio assim... É extremamente útil. Ok. Você vai ter dinheiro também, né, mano? É sempre assim. Ok. É. Dinheiro. Ok. Isso aqui é bom, vai. Oh. Nada aqui. É, a gente tá cheio de munição, né, mano? Só que acho que não muito pra nossa arma. Vamos usar TM. Vou precisar de dinheiro. Será que teria como eu pegar esse dinheiro e comprar coisa fora do mapa? Voltar e, tipo, com esses... Com os itens? Ah, seria stonks até, mano. Eu não vou ver ele ficando muito TM, não, mano. Não sei nem porque isso é essa porra. Tá, bora... Bora... Vocês escutaram, né? O robô tá aqui. Eu fiquei de atacar aqui, mas... Olha ali, ó. Olha ali, ó. Nossa, eu vou vazar daqui. Ainda não, gente. Bora, família. Bora vazar daqui, senão você capa, né? Capa, capa. Vai lá fora, mano. Já deu. Já deu de robô. Já deu desse lugar aqui. Vale a pena, não. Vamo embora. Tá, tem uma escada ali? Bora usar. Vou pegar meu veículo e cai fora. Agora o negócio é pra onde que a gente vai. Deixa eu ver onde a gente tá mesmo, só pra... Manchester City. Foda que o carro faz muito barulho, né, mano? Quando eu for dirigir, eu vou deixar nessa visão aqui. Tá, bora lá, mano. Duvido que o robô nos pegaria. Tá, é... A gente... Tá, aqui. Não tem como marcar o objetivo, né? Bora mais, bora pra lá. A gente tem que virar aqui, né? Assim, ó. Estou certo? Estou. Bora dar uma olhada ali, ó. Vasculhar o que tem por aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Como é que eu falo com carinha? Ó, tem gasolina aqui, mano. Vou pegar. A gente tá de veículo mesmo? Ó, mano, fala que tem alguma coisa boa por aqui, por favor. Ah, não. Aqui, ô, lojinha de conveniências. Lembra o mapa do Roblox que eu joguei, não acho. Opa, o que que tem aqui, mano? Dinheiro. Eu falo, tu e eu, eu sou e novo aqui. Eu não sei se tu falou você... Eu e você... Não, você e eu somos novos aqui. Ele falou, eu sou novo aqui. O cara fala inglês. Depois fala espanhol. Ah, tu e eu, outro cara. Opa. Vamos pegar isso aqui, vai. ATM. Pra ver o que tem nessa ATM. Dinheiro, né? O que que é? Grossero, mano. Eu vou precisar ver, ah, mano... Eu vou esquecer esse doido da mochila, mano. Porra, sei lá, cara. É foda, tá ligado? Vamos embora. Mais gasolina? Aqui tem conta de combustível. Então pega aí, mano. Duas aí. Quando a gente tiver com o inventário cheio pra saber alguma coisa boa, a gente joga fora. Mas eu não vou levar, né? Tá, sobrou no espaço mesmo, por que não? Ô louco, ele tem nitro, mano. Eu fui só testar. Caralho, calma, tem nitro. E se eu atropelasse esse robô? Foi só pra assustar o robô, como vocês viram. Ô louco, você não é tão forte assim não, né? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Que peninha, meu Deus. Seu merda! Ok. Agora... Vai se cuidar aqui, então. Espero que esse robô não nasça logo. Tá. Nada. É só dinheiro, mano. Caralho. Porra. Apocalipse é meio foda ficar pegando dinheiro dela. Com a necessidade. Ó, aceita aquela bebida ali, ó. Peguei essa bebidinha aqui. Vai servir. Ô, mais uma. Aceito de novo. Mano, porra, é porque, tipo, eu joguei... Para de mentir. O que que tá acontecendo aí, mano? Eu joguei o mapa do Roblox. Aquilo que eu falei, que é tipo esse aqui. O gênero, assim. Mano, só me lembra ele, porque, tipo, é muito igual aos balões, assim, tá ligado? As casas, assim. Pegar os itens. É muito bom. O que que tem aqui, mano? Porra, é nenhuma. Você tá junto com o Monge. Cara. Bora ver o que tem aqui. Eu devia deixar esse carro escondido, né, mano? Ô, ele tá sendo muito útil pra mim, cara. Espero que o que que tem aí, tem, tipo... Tinha um robô ali, né, mano? A não ser que eu que tenha itens fodas. Um jeito da hora de enfrentar esse robô. Não passou por aqui, né. Por conta dele. Tá vendo, gente, porque eu tô sentindo falta da bochila. Porque daqui a pouco eu não vou ter mais espaço pra colocar esses itens que eu estou achando. Ok. Não, já tem. Screwdriver. Não tenho, não. Mas eu tinha, né. Ok. O que que é isso aqui, mano? Ok. A gente usa. É... Tem como é que isso aqui? Não. Isso é uma mochilinha, né? A gente não pode achar. Você tá junto com o Monge. Lógico! Tá rolando uma treta aqui, mano. Vixe, será que ele tá com ciúmes porque ele tá junto com o Monge? Vocês tão vendo uma briga de casal aí, hein, gente? Ó, em cima do outro aí, mano. Vai, nós, maluque. Tá, agora... Manter o foco. Ai, nossa, peguei muito disso aqui. Ok. É... Eu vou abrir um quarto desse, tem um robô. Eu tô com muito trauma de robô, mano. Ok, tem alguma coisa aqui. Ó, isso aqui é uma boa tática, mano. Plantar coisas aqui. Mas aqui não tem nada, não. Será que daria pra gente plantar? Eu não sei. Bom... Meu carro ainda tá ali. Eu acho que eu vou mover ele um pouco pra frente. Pra não ter que dar uma corridona insana pra pegar ele de volta. Quando eu sair do server, porque quando você sai do server, você volta pelo lugar onde você tava, tá ligado? Eu vou meio que ir pra um lugar longe e esconder o carro. Ai, vai lá, quando eu volto, eu só tô num lugar longe e o carro não tá mais lá. Ok, me dá essas munição aí, cara. E eu irei precisar. E muito. Minha felicidade é aqui, mano. Oh, velho. Obrigado, cara. Como se fosse bom, galera. A gente voltou pra play. É isso. Só tenho essa direção. A gente voltou pra play, cara. Você é louco. Nada vai parar nós agora. Irmão, eu peguei minha mochila de volta. O destino está a me sorrir. Ok, bora procurar. Continua procurando. Nossa, que felicidade, cara. Voltou meus ânimos. E assim como voltou o ânimo, também voltou o perigo. Eu escutei uns sons estranhos vindo da linha. E se eu usar isso aqui, mano? Porcaria. Ah, mano, não vai falar que o buro já apareceu, velho. Tem kit aqui? Porcaria nenhuma. Oh. Não, pula a janela, cara. Ai, ai. Essa aqui você pula, né? Pula. Show. Aí, a gente finalmente voltou a estar que estávamos. Vou pegar esses cocumelos aqui, né? Agora, vamos continuar procurando item, cara. Pode ser, mano. Pega aí. A gente está com mochilona. Eu não tenho mais problema com isso. A gente só precisa... Oh, tem outro carro do meu ali, mano. A gente só precisava de um colete. O louco, mas a gente vai estar bem preparado, hein, mano. Agora, aquele colete, um capacete, assim, de contar, hein. Um fuzilzinho aqui, uma arma grande, assim. Só uma. Você quer muito também, um apocalipse, assim, né? Não acha, não, cara? Mas, tipo, isso e a gente estava seguro. Totalmente pronto a treta. Ok. Espero que tenha um kit aqui, hein. Tem sim. Ok. Alguma coisa aqui? Oi. 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 Apareceu. Tá. Nada ali. Nada aqui. Não, mano. Chega disso. Nada aqui. Door. Eu acho que... Quando eu voltar, provavelmente, esse carro não vai estar mais lá. Porque eu... Pensando bem, cara, é difícil alguém encontrar aquele carro. Muito triste, porque aquele carro tem nos ajudado muito, muito, muito. É, nos ajudou a morrer também. Não, não, não. Ele ajudou a gente a encontrar nossos itens. Ainda matou o robô pra gente. Olha aí, ó. Ela pensava que aquilo ali era um robô, mano. Você vê, mano. Qualquer coisa que eu vejo, eu acho que é um robô. Você vê, mano. Pode ser, tipo... Pode ser zumbi. Pode ser, sei lá, pessoas. Vai te deixar no medo de qualquer jeito. Representa uma ameaça, cara. Não é questão de ser um monstro e tal. Inclusive, vai tomar... Não é questão de ser um monstro e tal, tá ligado? Pode ser qualquer coisa. Pode ser até uma fada. Mas se representar a ameaça, tu vai ficar... Tá ligado? Recioso. Água é bom, mano. Mas devia ter água na geladeira, mano. Faz uns bairros estranhos às vezes, hein, cara. Oh, louco. O que é isso aqui, hein? Ah, pega, mano. É aquele... Drone. A gente achou um drone. Irmão. Como que a gente usa isso? Não, doido. Não joga o drone fora, não. Tá maluco? Como que a gente usa esse drone aí, mano? Eu quero testar, velho. Pera aí. Seis, né? Como que a gente usa esse drone aqui, cara? Eu não sei não, mano. O louco. É, não sei não. Então, bora... Deixa isso aqui. Interessante. Vamos ver, gente. Tinha um drone, cara. Tá. É... Eu acho que... Eu tinha visto um... Ah, achava que era uma caixa de leite. O leite tá meio estranho, né, mano? Bom... Bora pegar nosso veículo. Confesso que até que me perdi um pouco. Tá. Eu confesso que me perdi um... Mais que um pouco. Olha ali, ó. Fazendo assim, ó. E, mano... Qual a história do jogo, assim? Por que que tem um robô que quer te matar, tá ligado? Mas bem, guys. Eu acho que eu vou... Acabei de encerrar o vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar um lugar. Para a gente... Que a gente possa esconder nosso veículo. Isso aqui é bem foda, né, mano? Parece uma floresta, assim. É complicado, mano. Bora lá, vai. Deixa eu ver... Que é óbvio que... Não é bom... Provavelmente vão achar. Deixa eu ver esse lugar do mapa aqui, mano. Será que eu vou estar bem camuflado aqui, cara? Vai, não, mano. Não, vai. Vamos... Vai saber, né? Assim, ó. Deixa eu ver. Acho que eu vou embora dentro dele. Vai saber, né? Assim, tipo, quando eu voltar... Deixa eu ver que esteja longe ou não apareça dentro do reino. Mas então... Bem, é isso, galera. Espero que vocês tenham muito gostado do vídeo, cara. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu. E falou. Caso vocês tenham algumas dicas aí, eu agradeço muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti